Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e olha só galera, estou de volta em Bubble Gun Simulator pra trazer pra vocês muitas e muitas novidades, sério galera, o mapa atualizou e eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês mas antes eu quero explicar algumas coisinhas que muita gente não sabe, provavelmente se você chegou agora no canal e este é o seu primeiro vídeo do canal, eu quero explicar algo pra você Bom, eu sempre trago todas as atualizações de Bubble Gun Simulator, novidades e tudo mais, coisas que eu quero mostrar pra vocês sobre esse mapa, e se caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você dá uma olhada na descrição que tem lá a playlist de Roblox com vários vídeos, não só de Bubble Gun Simulator, mas de outros mapas tá muito bacana mesmo, e pra vocês que acham que eu tô trazendo só Bubble Gun Simulator porque tem muita novidade acontecendo uma atrás da outra, é por isso que eu estou trazendo novos episódios isso não quer dizer que o canal é só focado nesse mapa, vai ter outros mapas de Roblox também muita novidade vir aí no canal para os próximos meses, então não percam e não desistam do canal galera, muita coisa legal tá vindo por aí, beleza? Mas é isso pessoal, chega de enrolação, vamos começar! Já vou mostrar pra vocês o que eles adicionaram que foi essa nova área maravilhosa do evento galera galera, este é o evento Portal Atualização 42 do Bubble Gun Simulator e galera, tá sensacional, mas antes de a gente entrar lá eu quero falar algumas coisinhas que mudaram né bom, vocês podem ver que ali em cima tem um nome VIP, não sei qual a funcionalidade disso, mas ele apareceu e várias pessoas possuem esse nome, eu acho que todos os jogadores do jogo possuem, não sei, não tenho certeza mas apareceu esse VIP, não sei porque, não sei o que dá, não sei o que acontece, a gente vai saber isso nas próximas atualizações né eles também galera, adicionaram aqui, como vocês podem ver, mudou o ícone dos itens eles adicionaram a nova aba de poções aqui galera, você vai conseguir colocar todas as poções que você tiver nessa área né aqui você vai poder acumular poções, mas vale lembrar que por enquanto quando você inicia, você tem apenas 40 espaços ou seja, você pode colocar apenas 40 poções eu sei que vai ser meio difícil lotar, porque muita gente vai usar mas você também pode trocar as poções, minha gente, olha só que coisa maravilhosa então se você também quiser trocar por pets bacanas, você pode agora é possível fazer trade de porções, você pode trocar com outras pessoas à vontade qualquer porção galera e também uma outra coisa, assim que você consegue completar aqui os desafios né na verdade aqui os challenges do bubble pass, você vai receber as recompensas e agora quando você decline nas porções, elas vão direto para o seu inventário elas não vão ser mais utilizadas assim que você decline ela vai direto para o seu inventário e somente no inventário quando você vir na sua poção, você vai poder aqui escolher entre usar e deletar não tem a opção de trocar a poção, então tome muito cuidado para vocês não deletarem as poções porque vai embora imediatamente, então você pode usar ou deletar, ok? agora sim galera, eu acho que eu já falei de tudo que eu precisava falar aqui dessa área vamos para o evento, leva as vezes para o evento bora lá galera, vamos entrar aqui no portal do evento e aqui está a nova área galera, esta aqui é a área do evento onde vocês vão encontrar vários desses, como é que se diz isso aqui, rainbows? arco-íris exatamente e também esses baúzinhos coloridos com muitas moedas dentro na verdade arco-íris é, arco-íris é a moeda principal desta área vocês precisam juntá-las para vocês conseguirem abrir eggs e comprar coisas também vamos começar aqui pelo event shop né galera aqui, este é o event shop logo de cara vocês já podem ver que tem um pet para comprar e ele está custando 50 bilhões de rainbows exatamente, é caro, é caro, muito mais caro do que o dragon no evento do circo então este evento aqui é bem carinho, gente, é bem salgado temos aqui duas porções de máximo, que é o de level e encantamento, você pode comprar duas de cada e cada uma está custando 8 bilhões tem que ser mais caro né gente, porque é máximo então ela é carinha né temos aqui também porções de mais um está custando 60 milhões de rainbows e você pode pegar 8 de cada então essa daqui você vai conseguir colocar mais 8 níveis nos seus pets ou você pode trocar se você quiser temos aqui também 2x luck e 2x velocidade para abrir os ovos você vai ter 60 minutos de cada o de luck está custando 30 milhões e o de velocidade está custando 45 milhões provavelmente velocidade é muito mais eficaz que o luck os dois juntos fazem um combo perfeito e você pode comprar 10 de cada ok então esta é a loja em breve eles vão adicionar na segunda parte do evento que provavelmente vai sair semana que vem sexta-feira ou sábado, não sei eles vão colocar essa parte em breve eu acredito que seja chapéus hats né, você sabe no evento passado teve o claw hat né que é aquele chapéu do palhaço pode ser que nesse também seja chapéu ou outro pet eu não tenho certeza, não posso afirmar mas eu acho que vai ser chapéu então esta aqui é a parte do shopping vamos falar também agora da roleta galera temos aqui uma roleta que você pode girar girar ela gratuitamente ou você pode usar robux para girá-la à vontade né quando você gira ela gratuitamente você tem o tempo para poder girar de novo eu acredito que seja 10 ou 11 horas eu não tenho certeza, mas quando você gira você tem a chance de conseguir rainbows que é a moeda você pode conseguir poções de mais um ou máximo né você também pode conseguir um como é que eu posso dizer uma hora de luck e uma hora de velocidade e também tem a chance de você conseguir um pet daqui galera eu acho que dá para fazer shine dele então eu não tenho certeza se assim que você descobre o pet você pode pegar ele várias vezes eu não tenho certeza se isso acontece mas se acontecer dá para fazer vários shinies é só você ter sorte de conseguir pegar vários pets desse daqui e ele está bem legal mesmo, beleza? bom, agora vamos falar sobre os eggs os eggs galera são 3, tá? temos aqui o Shenrock será que eu falei certo? este egg aqui que custa 550 ele não possui lendário como vocês sabem todos os eventos são a mesma coisa ele tem pets comuns, único e raro exatamente temos aqui o egg o gold que é o egg do pote de gold e ele está custando 65 mil de rainbows e ele possui um lendário ele tem um pet comum, único, raro dois épicos e um lendário ele é bem baratinho e ele possui um lendário então dá para vocês começarem por aí e temos aqui o pet o pet não o egg leprechal que é o egg mais cobiçado de todos os tempos o Gabriel conseguiu o último pet que eu não tenho ele deve ter pegado agora peraí Gabriel não, Guilherme boa parabéns boa parabéns que inveja porque vai beijar um monte não vem opa, escrevi errado eita pera, de novo não calma aí, boa GG Guilherme parabéns boa então vamos lá vamos falar sobre este egg maravilhoso ele possui três lendários tá e ele possui dois secretos que eu já vou falar sobre eles para vocês beleza então vamos lá galera temos aqui pet comum único, raro dois épicos e três lendários os lendários temos o Guardian Elemental que é o mais OP dos lendários né sem ser secreto tá que é o que eu acabei de mostrar para vocês ali do Guilherme temos um escorpião ele é bem legal também eu já vou mostrar para vocês e temos o Lucky Wyver esse pet mesmo maravilhoso que eu não sei produzir produzir não que eu não sei pronunciar o nome e também temos dois secretos que é o Ultimate Clover ele é considerado o mais fácil do ovo mas todo mundo sabe que secreto não é exatamente fácil né é sorte e temos o Robot 2.0 claro que este é também um dos pets mais complicados do jogo sim porque a chance de pegá-lo é muito grande é igual King King e Dodge eu acho que é assim que se fala ele é muito difícil gente para vocês terem ideia ele sem o passe Lucky é 1 em 80 milhões para você conseguir com o Lucky né 2x Lucky é 1 em 40 milhões então independente do que você tiver é difícil de qualquer jeito para pregar esses secretos então vocês boa sorte e se você pegou parabéns porque você teve muita sorte e basicamente é isso galera essas são as novas adições deste evento vale lembrar que esta é a parte 1 do evento na semana que vem vai vir a parte 2 eu acredito que eles vão adicionar o hatch na loja e slots para a gente comprar você sabe que são aqueles rerouts aquela loja onde tem slots com vários pets e vários preços para a gente comprar e basicamente é isso antes de terminar vou mostrar para vocês aqui os pets que eu já consegui desse evento uma tristeza não ter conseguido o último para poder mostrar para vocês os lendários né mas depois mais para frente eu mostro o primeiro lendário que eu consegui foi o Lucky blá 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 este mesmo aqui ó que já existe no jogo se eu não me engano é da parte do Underworld eu acho que tem um pet lá com este mesmo nome tirando o Lucky é claro e este é o pet mais fácil de todos os lendários do Egg vale lembrar que eu estou falando do Leprachal Egg o último Egg ali mais caro este aqui é o pet lendário mais fácil dele o segundo pet e antes eu vou mostrar para vocês aqui ele Shine que eu já possuo ele Shine então eu vou colocar aqui ele Shine para vocês verem ele Shine fica rosa com os olhos azuis e também muda a cauda a cauda dele normal é azul e a cauda quando está Shine fica amarelo e ele Shine fica desta forma gente ele fica até bonitinho eu gostei o segundo pet que eu acabei de pegar na verdade é o escorpião minha gente eu acabei de pegar ele eu acho que ele está lá embaixo calma aí deixa eu pegar para vocês este é o segundo lendário do ovo ele já é um pouco mais complicadinho de pegar ele é um escorpião muito legal se ele fosse maior eu acho que seria muito mais épico não desmerecendo o tamanho do escorpião porque se eu fosse um escorpião desse tamanho eu acho que eu morreria antes de tentar correr dele basicamente é isso brincadeiras à parte este é o escorpião os detalhes dele é bem legal eu acredito que ele também fique rosa quando ele está Lucky o Lucky não o Shine então eu acho que vai ficar legal este aqui é o segundo lendário do Egg mais ou menos fácil não é tão fácil e o outro lendário é aquele que o Gui está eu não tenho o Shine do escorpião porque aquele foi o primeiro que eu peguei mas este daqui galera é o lendário mais OP do Egg ele é mais difícil por isso a cor dele é verde quando aparece no chat e ele é para mim que tem 2x Lucky e mais o Lucky dos Prizes que eu liberei aqui 1.25 de Lucky então provavelmente eu tenho aí 3.25 de Lucky é isso? eu acho que é ele está 0.0075% normalmente a porcentagem dele se eu não me engano é 0.003% ele não é fácil gente ele não é fácil ele é muito difícil mas está saindo bastante então tem boa sorte tem códigos também que vocês podem utilizar para vocês tentarem aí ter um pouquinho mais de sorte em abrir os eggs e este é o evento a parte 1 do evento de portal galera vai vir a parte 2 como eu disse semana que vem então não percam tem muita coisa legal vocês podem conseguir dois pets aí de graça digamos assim de graça se precisar abrir egg mas você precisa farmar a moeda vocês entenderam já falei sobre isso e eu espero de coração que vocês tenham gostado galera aproveite bastante o evento eu vou deixar aí na descrição para vocês o link do mapa para vocês jogarem também e eu espero de coração que vocês tenham gostado mas eu vou ficando por aqui não esqueçam de me seguir no twitter e de curtir a página no facebook seus links estão na descrição como eu disse e também fixado nos comentários dá uma conferida é muitíssimo importante para mim beleza mas é isso pessoal vou ficando por aqui um beijo abraço e até mais tchau tchau